Pra tocar no paredão, tem que ser o Salatiel Pra tocar no paredão, tem que ser o Eric Bernardo Pra tocar no paredão, tem que ser o Rafa Reginal Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair É o comando de som aqui, eu vou ter que citar É o Eric Bernardo, é o Salatiel, é o Vento no paredão E no Megatron, é o Elan Conhece o Megatron? Toma cuidado, não saiba no paredão Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se cair meu pota aqui, se cair meu pota aqui 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 Hoje o baile tá lotado, eu vou te falar mulher Hoje o baile tá lotado, tá ligado na GJTC? Hoje o baile tá lotado, eu vou te falar mulher Não dá pra sair agora, eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé, eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé, baile tá lotado, moleque Eu vou te comer em pé, eu vou te comer em pé Eu vou te comer em pé, tá ligado nesse pique, moleque Se cair meu pé tá aqui, se cair meu pé tá aqui Pra tocar no paredão, tem que ser o Salatiel Pra tocar no paredão, tem que ser o Eric Bernardo Pra tocar no paredão, tem que ser o Mice Rafa Regional Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair É o comando de som aqui, eu vou ter que citar É o Eric Bernardo, é o Salatiel, é o Velho tá no paredão E no Megatron, é o Elan Conhece o Megatron? Toma cuidado, não segue no paredão Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se subir no paredão, cuidado pra não cair Se cair meu pó tá aqui 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 Hoje o baile tá lotado Eu vou te falar mulher Hoje o baile tá lotado Tá ligado a gente te si Hoje o baile tá lotado Eu vou te falar mulher Não dá pra sair agora Eu vou te comer em pé 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 O baile tá lotadaiadom Eu vou te comer em pé Tá ligado esse pirco? E tem que te cair Se cair meu pé tá aqui